Agora presta atenção, quem deixou de votar no primeiro turno das eleições deste ano e ainda não justificou, atenção hein, o prazo termina hoje. O WT Williams Tavares tem informações pra vocês, vamos ver. Termina nesta quinta-feira o prazo para aquele eleitor que deixou de votar no primeiro turno das eleições se justifique. Isso pode ser feito de maneira muito simples, é só acessar o aplicativo É Título e escolhe a aba Mais Opções ou se preferir acessa, o sistema Justifica. A outra opção é preencher um requerimento e entregar no cartório eleitoral. Vale destacar que cada justificativa só pode ser feita referente a cada turno das eleições. O segundo turno, essa justificativa será feita em outra data. Aquele eleitor que não se justifica dentro do prazo legal, além de outros impedimentos, ele pode pagar uma multa que varia entre 3% e 10%. Sobre aqueles eleitores que não votaram no segundo turno das eleições, a justificativa pode ser feita até o dia 9 de janeiro de 2023. Do Farol, William Tavares.